Sou pescadora e sou representante da turma do Manguezais, do povo do Manguezais e eu vim falar sobre que nós tomamos o maior prejuízo sobre a lama da Samar, que a Samar acabou com tudo, entendeu? E causou maiores danos em toda a região, principalmente lá em Campo Grande e Barra Nova, matando todos os caranguejos, todos os peixes, a praia foi atingida. Inclusive eu tenho até minha neném que tá aqui, cheia de machucado, deu uma boia aqui, olha a perna dela, como é que está, a minha família toda assim, aqui na perna, isso é tipo uma queimadura. E eu também, a perna toda atingida, a marca lá na perna, no meu rosto também tem atingido, aqui também, meus braços, as minhas filhas também, nós não temos como sobreviver mais, que a Samar acabou com nós. Na mesa do dono da Samar, não falta o pão pro filho dele comer, não falta o leite pro filho deles beber, não falta comida pro filho deles comer, nem pra eles. Agora pra nós, pescadores, falta. Nós somos pescadores, a gente forma atingida pela Samar, essa lama atingiu tudo quanto é lugar, matou os peixes, os caranguejos, como é que a gente vai viver, gente? Pedindo eles que tomam atitude, uma atitude, eles agem, porque a gente não, a gente não mataram, não. Como é que a gente vai sobreviver, gente? Nós, pescadores, nós, caranguejeiros, como é que vamos fazer pra tratar nossos filhos e nossos netos?